TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. Pôr-se no lugar do outro é só a primeira das reflexões que são propostas neste livro para se resgatar a alma da medicina e, num plano mais abrangente, os cuidados a ter com os outros. Saúde e doença, vida e morte, compreensão e exigência, sensibilidade e firmeza são experiências humanas que precisam de ser revistas, para além do comportamento do médium, de cura e de magnetizador, a dinâmica das reuniões de tratamento espiritual e de ectoplasmia e ainda as correntes médicas da alopatia e da homeopatia. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse momento para podermos, mais uma vez, aprendermos um pouco mais do seu evangelho e começo por dizer que o tema de hoje, as mulheres do evangelho. Digo que Jesus não escolheu somente os apóstolos para fazer o trabalho da divulgação da boa nova. Jesus soube respeitar a figura feminina do seu tempo porque elas sentiam a grande dificuldade e sofriam muito pelas indiferenças que naquela época se fazia perante a figura feminina. Então, nós começamos reverenciando Nossa Senhora Maria, porque foi através de Maria que Jesus veio até nós, porque ela aceitou o compromisso perante a Deus de trazer esse emissário de luz e de amor que é o nosso Mestre Jesus. Entretanto, não podíamos deixar de buscar no Evangelho, o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E por quê? E vamos ver. Este capítulo traz nos cinco pontos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não ser desjulgados. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Nós estamos vivendo um tempo em que todos nós temos que ter bem atentos todos esses pontos do Evangelho para que se dê na humanidade a transformação. A transformação em que o mal deixará de existir, mas só o bem se fará presente na humanidade. Desde que essa humanidade coloque em cumprimento todos esses itens que estão aqui do Evangelho de Jesus. Nós associamos esses pontos com as mulheres no Evangelho e nós vamos ver o porquê. Nós trabalhamos em cima desse livro que no momento não temos na casa. Já o tivemos. Esse livro é A Mulher no Evangelho, escrito por Alcione Peixoto. Ela esteve aqui conosco e trouxe-nos essa obra escrita por ela. E é uma obra lindíssima. E nós vamos ver ao longo do nosso trabalho da tarde de hoje. Quem são as mulheres do Evangelho? Hoje nós vamos falar não de todas as mulheres, mas vamos falar de duas em especial. Vamos falar de Maria de Magdala, Madalena, e vamos falar da Samaritana. Começamos então por Maria Madalena. E diz-nos, naqueles dias vivia na cidade de Magdala uma mulher em comum, acostumada ao luxo e ao fausto. Vendia-se para a soldadesca, exigente, e os generais aquinhoados de ouro e de prata, na ânsia de encontrar a felicidade. No entanto, quanto mais se dividia entre os cuidados do corpo em seu palacete em Magdala, mais sua alma desejava o toque da suavidade e ansiava o encontro com o homem com o qual sonhara durante toda a sua existência. Buscando em sua eterna caminhada, aquela alma feminina, cansada dos caminhos tortuosos aos quais se entregara, encontrou a casa singela de Barjonas, a pousada do céu entre as montanhas da Galileia e as margens do Tiberias. Aqui eu faço uma pausa para dizer que todos nós hoje nos encontramos aqui porque nós também necessitamos do contato com o nosso Mestre Senhor Jesus. Nós viemos aqui nesse recanto de paz, de luz, em busca de Jesus. Porque todos nós andávamos iludidos, ou andamos ainda iludidos, pela vida da matéria. Mas sentimos uma fome, que é a fome espiritual, a fome do conhecimento. De mais do que conhecimento, eu colocaria à frente a consolação, a paz para o nosso espírito. E então é por isso que hoje nos encontramos todos aqui, neste recanto de luz e de paz. Maria, quedando-se na estrada da vivenda de Barjonas, viu o reflexo das estrelas nos olhos e cabelos daquele homem comum. Sua voz, murmurando algumas palavras, penetrou-lhe qual espada afiada na alma aflita, promovendo a cirurgia profunda no espírito enfermo. Portanto, se nós conseguirmos colocar dentro dos nossos corações os ensinamentos que se encontram no Evangelho de Jesus, estes ensinamentos vão fazer maravilhas no nosso espírito. Vão fazer uma cirurgia na nossa alma. Por isso que nós dizemos que Jesus é o médico das nossas aulas. Diz Jesus a Maria. Maria, como eu esperei por ti? Rabone, respondeu-lhe a mulher, cujos olhos fixos no infinito, que se estampou no olhar daquele homem, pareciam mergulhar na eternidade. Imaginem este momento dela com Jesus. Uma mulher que vivia apenas e tão somente para a vida da matéria. Mas que nada da vida da matéria preenchia-lhe o espírito. Porque nós estamos na vida da matéria, não para angariar ilusões e paixões terrenas, e nem para angariar fundos. Estamos apenas e tão somente para aproveitar esta encarnação, para darmos um passo a mais na vida espiritual. para podermos angariar as coisas do céu. Para podermos nos alimentar do evangelho de Jesus, para conseguirmos curar as chagas das nossas almas, aflitas de milênios e milênios. O encontro da terra e do céu fez com que as algemas do passado fossem rompidas, e a transformação das sombras em divinas claridades ficou para sempre registrada na luz astral e material que percorre o universo, atestando o poder do amor imensurável do mestre. Portanto, Maria, naquele momento, tocada por Jesus, na sua presença divina, ela simplesmente conseguiu libertar-se de tudo aquilo que era o entrave na sua marcha evolutiva espiritual. Segundo Emmanuel, Madalena não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento, rompe os véus de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. Não se acovarda e vai cedo ao encontro do grande obstáculo em que se constituíra o sepulcro. Reparando na ausência do corpo de Jesus, corre a chamar Pedro e João. Os dois constatam o fato e logo se retiram, sem compreender o que sucedera. Portanto, Madalena conhece Jesus, modifica toda a sua existência, passa a viver uma nova vida, entregando-se ao labor, ao trabalho de abenegação, com ela própria, renunciando com ela mesma. E, no entanto, quando Jesus parte para o mundo espiritual, retornando à pátria espiritual, o que ela faz? Ela se sente, não é entristecida, mas ela se sente como que eu perdi aquela companhia. E, então, ela se dirige ao local onde o corpo de Jesus foi colocado naquela época. E, ali, então, ela vai para ver se Jesus ali se encontrava. Quando a pedra é removida, ela vê que ali não está mais ninguém. E ela, então, muito aflita, vai procurar por Pedro e João para dizer-lhe do que se passava. E, então, os dois constatam o fato e logo se retiram sem compreender o que sucedera. E fica por isso mesmo, não diz mais nada. Porém, nós vamos ver agora o que a nossa Alcione traz baseado nesse fato para nós, nos dias de hoje. Que importância tem isso nas nossas vidas? E esse comentário é da própria escritora do livro. Muitas vezes agimos como os discípulos. Fugimos do cenário, mas não conseguimos fugir da dor. Retiramos-nos para os nossos lares que constituem nossos refúgios. É uma forma de não nos envolvermos com a luta. Madalena ensina-nos a participar dos problemas, a deixar que a dor em nós se gaste até que se dilua lenta e suavemente. Portanto, não basta só nos encontrarmos com Cristo. Não basta só pegarmos os teus ensinamentos. Nós precisamos trabalhar em nosso favor. Nós precisamos regaçar as nossas mangas, sair da nossa zona de conforto, fazer um sacrifício, digamos assim, porque não é um sacrifício, porque nós não sentimos sacrifício quando nós estamos buscando as coisas materiais. Muito pelo contrário. Às vezes, sentimos até um prazer, sentimos até um certo calor, digamos assim, dentro de nós, mas só que depois, isso tudo é uma forma de nós, digamos assim, disfarçarmos as nossas dores, as nossas dificuldades. Por quê? Por que nós fazemos isso? Por que nós queremos nos iludir? E aí nós estamos perdendo tempo. Por quê? A dor está ali, o problema está ali. E nós temos que resolver este problema. Nós viemos para cá, como encarnados, para podermos resolver as nossas questões. Por vezes, chegamos, obviamente, na vida da matéria esquecendo o nosso passado. Mas André Luiz também nos diz que quando chega o momento de nós nos reconciliarmos, e é por isso que nós fomos buscar o Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, é justamente quando chega este ponto, a dor vai falar mais alto aos nossos corações. Nós nos sentimos desconfortáveis. E o que nós queremos fazer? Por vezes, nós fazemos como fez os apóstolos, ficamos distraídos, não damos tanta importância ao fato. Mas a dor depois aumenta, e nós temos que resolver essas questões. Então, nós não podemos perder tempo. E foi isso que Madalena fez. Ela não perdeu tempo. Ela conheceu o mestre, ela já sofria muito. E, a partir de então, ela toma uma decisão em favor dela própria, renunciando todas as coisas que não lhe traziam nenhuma felicidade. Eram a vida das paixões terrenas, as ilusões, aquilo que não preenche o nosso coração, o nosso espírito. Ante a dor intensa, ainda com a nossa Alcione, dilacerante, temos estes dois caminhos. persistir, encarando-a de frente, gastando-a até que suas marcas se apaguem, ou fugir dela, fugindo do cenário onde ela nos surpreendeu. E aí, o que vai acontecer conosco? Perdemos uma encarnação. Voltamos para a vida espiritual. Lá nos é apresentado o que nós conseguimos progredir. E aí, nós verificamos, e como diz o próprio Evangelho, pouco ou quase nada. Por quê? Não tivemos a coragem de enfrentar o problema. Fugimos dele. Aí temos que voltar. Somos alunos repetentes. E a providência divina, na sua infinita misericórdia, nos oferece uma nova oportunidade. E lá voltamos nós para podermos nos reencontrar conosco mesmo e com todos aqueles a quem nós devemos e precisamos nos entender. hoje, a humanidade inteira, todos nós, temos que nos entendermos uns com os outros. Continuando, diz-nos, nessa aparente defesa, costumamos iludir-nos com os ruídos inconsequentes e passageiros da vida, com as fantasias com que buscamos marcar a dor. na segunda opção, que é o fugir, carregamos conosco a dor inteira e total que se fixa em nosso eu profundo, determinando, a partir daí, nossos comportamentos desequilibrados, promotores de doenças que nos afetam. veja bem, nós somos filhos de Deus e tudo está certo na natureza e em nós. Nós somos os que promovemos toda a dor, porque a dor não foi criada por Deus, nem por Jesus. A dor somos nós que criamos. e nós temos todas as condições de modificar isso. Nós temos condições de nos curarmos. Basta que façamos o nosso, um esforço. Basta que saibamos separar as coisas e buscarmos com força, com coragem, com fé, com determinação. E aí nós encontraremos as portas abertas que é esta casa, que é os amigos espirituais que nos recebem à porta, que nos direcionam. Começamos a estudar, começamos a trabalhar, como foi dito agora pela nossa Maria do Rosário, nossa querida Rosarinho, que veio aqui dizer, vamos ter uma recolha. Quem gostaria de participar da recolha? Dirija-se no final a nossa companheira ali na livraria dá o seu nome, diz as suas possibilidades. E nós sentimos uma alegria porque não estamos sozinhos, porque aquele que dá com o coração e com o amor, ele jamais está sozinho, porque Jesus está com ele. E agora vamos falar da Samaritana. estava ali a fonte de Jacó e Jesus cansado da viagem assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Lembramos aqui aquela passagem do Evangelho onde Jesus fala, onde os espíritos amigos falam para nós de que saíram na primeira hora buscar trabalhadores e depois ao meio-dia e na hora sexta e tudo. Portanto, veja que interessante. Vamos fazer uma comparação agora. Vamos ver que a possibilidade de nós trabalharmos, porque esta casa é um grupo, não é um centro espírita, é um grupo, é uma família. E aqui nós trabalhamos em família. Então, nós temos a possibilidade de chegar ali e dizer, eu quero saber quais são os turnos deste trabalho. Eu posso me voluntariar neste período. Olha que interessante. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Disse-lhe a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois, os judeus não se dão com os samaritanos. Então, a mulher fica perplexa. como que aquele homem aproxima-se dela, manso, pacífico, misericordioso, com seu olhar brando, e diz-lhe, dá-me de beber. Ela fica perplexa. Vamos ver como ela vai agir. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? foram as perguntas que a samaritana fez a Jesus. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. somos nós, viemos aqui para beber do Evangelho de Jesus. Temos que terem atenção e refletirmos, porque nós agimos, estamos na vida da matéria, e agimos muito ainda como o homem velho, na animalidade. Então, temos que mudar a nossa postura quando nós chegamos aos portões desta casa. Temos que olhar para os portões desta casa. Quando eles se abrem, nós temos que pensar que nós estamos entrando na casa de Jesus. Não é mais o mundo lá fora, o mundo das ilusões. Não é mais pensarmos nas nossas preocupações. é nós entrarmos pelas portas adentro com o nosso pensamento em Jesus e dizer-lhes, Senhor, dá-me de beber. E nós viemos aqui para beber desta água. Não é só chegarmos muitas vezes esbaforidos, entrarmos porque estamos preocupados, porque a gente entra até como se nós estivéssemos vindo de uma maratona, de uma corrida. Entramos, já chegamos e já colocamos a água fluidificada e já quero sentar o meu lugar. Nós nos apercebemos que nós devemos entrar para a casa do Cristo de uma forma serena, calma, esquecer de tudo da nossa vida material, até mesmo da nossa dor, dos nossos problemas, de tudo para que nós possamos beber na fonte viva, para que a espiritualidade maior possa encontrar eco nos nossos corações para que nós possamos beber desta água viva. então é a educação do espírito, é a mudança de hábito, é a mudança de postura, então nós temos que refletirmos, parar um bocadinho, quando eu vou me dirigir para a casa do Cristo, vamos pensar, eu não vou me dirigir ao grupo espírita Batuíra, no sentido material, não, eu vou me dirigir para a casa do Cristo, Batuíra construiu esta casa para nós, para nos recebermos, estamos falando do ponto de vista material, mas nós temos que ver o lado espiritual, é a casa do Cristo, Cristo, pensem, meus irmãos, é a casa do Cristo, continuando, vamos ver os comentários também da Alcione sobre a postura, a atitude da mulher samaritana, a mulher não resiste e compreende que não está adiante de um homem comum, aguça sua sensibilidade e o raciocínio, é isso que nós temos que fazer, aguçar a nossa sensibilidade, o nosso raciocínio, quando entramos aqui para dentro, não é uma atitude, uma postura egoísta, eu vim buscar o que eu preciso, não, nós estamos todos aqui como irmãos, porque somos irmãos, somos uma família, ninguém vai receber mais do que o outro, não existe aqui eleitos, não existe aqui os prediletos, somos todos iguais, não há quem receba mais fluido na garrafa de água e menos que o outro, de jeito nenhum, então nós precisamos aguçar a nossa sensibilidade, o nosso raciocínio, para que nós possamos promover dentro de nós a mudança da nossa postura, uma postura por vezes irracional, não estamos raciocinando, e nós temos que aprender a raciocinar, porque Deus nos deu a inteligência, todos os atributos para que nós possamos raciocinar e modificar, depois, para aproveitar o máximo daquela conversa, daquele encontro, e é isso que nós temos que fazer, aproveitar o máximo do tempo que é tão pequenino que nós estamos aqui, é uma hora, não é mais que isso, o dia tem 24 horas, nós estamos encontrando com o Cristo uma hora, então nós precisamos pensar, será que nessa uma hora eu aproveitei de fato esse encontro com o Cristo, eu me preparei para me encontrar com o Cristo, por vezes entramos vazios e saímos vazios, e a espiritualidade fica triste, porque eles querem dar para nós, ofertar o amor para nós, mas a gente não se preparou para receber esse amor, eis a beleza do evangelho, é isso, o encontro com Cristo, segui-lo é evitar equívocos dolorosos, impostos por culturas, religiões e hábitos que se transformam no espaço e no tempo, evangelho é rota, é bússola, evangelho é segurança na caminhada, nós queremos e precisamos caminhar de passos mais firmes, menos vacilantes, para aproveitarmos melhor a nossa presente encarnação, para não chegarmos do outro lado de mãos vazias. ela se posiciona inicialmente em seu entendimento ainda pequeno, como muito de nós que pensamos no evangelho apenas como santuário de sublimes consolações, é o primeiro instante da entrega mística, é assim, nós chegamos aqui ainda como a mulher samaritana, com pouco entendimento, como crianças espirituais, mas depois, com o tempo, com o nosso esforço, no entendimento, no estudo, na leitura edificante, no trabalho no bem, nós começamos a modificar o nosso interior, e aí nós pegamos gosto, e assim nós começamos a desenvolver o nosso espírito. Só posteriormente entendemos que, além das consolações, o evangelho traz-nos o ar do trabalho, já que é impossível acercar-se dele sem defender-lhe a causa, sem seguir as pegadas do formoso peregrino. Veja bem, não é só ler o evangelho de uma ponta a outra, saber todos os capítulos, todos os apóstolos, Lucas, Mateus, João, tal, não, não é só isso, é muito mais, é como Alcione diz aqui, o evangelho traz-nos o ar do trabalho, já que é impossível acercar-se dele, sem defender-lhe a causa, então nós temos que ter um objetivo que é estar aqui, aprender e defender, defender a casa, e como é que nós defendemos a casa? A partir do momento que eu, quando eu adentro essas portas e sei e me preparei para o encontro com Jesus, eu vigiar os meus pensamentos para que não adentre junto comigo, aqueles que não aceitam o Cristo, oportunidades eles terão, porque a espiritualidade há de chegar e dizer-lhes pode entrar sim senhor, mas se, se, com respeito, então, e não é só isso, defender a causa, é entender aquilo, não é só falar para as pessoas, ah, mas eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito que a vida continua, não, isso não é nada, isso não é nada, o evangelho é muito mais do que isso, a doutrina espírita é muito mais do que isso, então, nós precisamos senti-la no nosso coração, porque só sentindo ela no nosso coração, ao longo do tempo, pouco e pouco, é que nós vamos, então, defendê-la, depois diz, a mulher entende tanto essa necessidade do trabalho, que inicia logo a sua tarefa de conclamar os homens à renovação, a mulher samaritana pensa coletivamente, opa, desculpa, a mulher samaritana pensa coletivamente, e é assim que nós devemos fazer, viemos beber da água viva e temos que pensar em todas as pessoas, porque não adianta nós adentrarmos a casa do Cristo e pensarmos só em nós, e sabe como é que nós fazemos isso? Eu vou dar um exemplo, quando vem palestrante de fora, a primeira coisa que a gente faz é chegar mais cedo e botar a bolsa na cadeira, que é para guardar um lugar, é a primeira coisa que a gente faz, nós não somos capazes de chegar e dizer assim, não, mas deixa tal pessoa sentar no meu lugar, porque afinal de contas ela, vamos olhar para os cabelinhos brancos dela, ela é mais velha do que eu, deixa eu deixá-la sentar, não faz mal, eu vou ouvir também lá fora, que graças a Deus hoje nós temos os recursos para que a gente possa estar sentado lá fora e ouvir, então é muito interessante a nossa postura ainda, o homem velho, né, então a gente chega e já quer se sentar logo, marcar o nosso lugar e não, então, nós temos que mudar o nosso jeito de ser, de estar, de conviver com as pessoas e o melhor lugar para nós fazermos isso é aqui na casa de Jesus, é junto uns com os outros, porque para buscarmos Jesus nós temos que buscar o outro, o nosso próximo, aquele que está caminhando conosco, aquele que faz parte do rebanho do nosso mestre Senhor Jesus, que é o nosso irmão, então nós temos que buscar o mestre através do próximo, e por que que nós então vamos na parte assistencial Frei Fabiano de Cristo fazer essa colheita, nós vamos ao encontro do nosso próximo, nós vamos buscar algo para ofertar ao nosso próximo, se nós abrirmos o nosso coração, fizermos tudo com disciplina, nós estaremos na companhia dos amigos espirituais, é muito importante nós entendermos isso, que uma tarefa ela não é feita assim, de qualquer maneira, ela é uma tarefa como construir uma casa, temos que começar pela base, então nós temos que buscar as pessoas responsáveis, saber o horário, saber como é que nós temos prepararmos para ela, buscar a oração, ler uma mensagem do evangelho, pedir a companhia dos amigos espirituais, ter-nos vigilância, enfim, a nossa postura tem que ser mudada, e o horário está assim um pouco avançado, eu vou querer deixar umas palavrinhas para o senhor Orlando, se ele não se importa, mas não é agora, calma, daqui a pouco, daqui a pouco, e nós então trouxemos, e eu vou falar isso para vocês, esse trabalho baseado nesse livro da Alcione, veja, nós não imaginamos tanta coisa que nós recebemos nesta casa, nós hoje falávamos com o senhor Orlando e eu dizia, a nossa casa está dividida em dois tempos, o ontem, que era a nossa casinha pequenina, lá na rua Marcos Portugal, que nós fazíamos de tudo, nós éramos aqueles que envolvíamos e nos envolvemos até hoje, e para nós não tínhamos problema, o que é para fazer? Ah, então está bom, tal hora, tal lugar, aqui estamos nós, e lá íamos nós, então nós começamos a nossa assistência social, indo visitar os bairros aqui que tínhamos, junto com a Donaldina, o bairro dos húngaros, e nós íamos para poder dar assistência às famílias. Nós lembrávamos que, quando chegava no Natal, formava-se aquela fila e lá dentro da nossa casinha pequenina montávamos aqueles cavaletes com aquelas tábuas e ali colocávamos os mantimentos. E as pessoas entravam de manhã, faça chuva, faça sol, faça frio, as pessoas vinham, adentravam a casa e recebiam um lanchinho que era colocado na mesa grande de estudo. A nossa casa se transformava. Aí, nós tínhamos também, para além dessa atividade que teve esse início, nós tínhamos o teatro com os jovens. Aliás, no sábado, a casa ficava lotada, já tinha criança sentada nas escadas quando a gente descia. A sala do passe, veja a responsabilidade da divulgação da doutrina. A sala do passe era grande. Depois, foi subdividida para começarmos o trabalho da revista. Então, a sala do passe foi dividida e nós começamos o trabalho da revista. Nós temos tantas histórias já ao longo desses anos e nós éramos poucos. Não pensam vocês que éramos assim, esse número grande de pessoas aqui. Não, não, éramos bem pequeninos e nós dávamos conta de tudo. Nós fazíamos tudo. Quando chegavam os jovens a fazer o teatro, nós íamos atrás de todas as coisas para montar palco, para fazer tudo e mais alguma coisa. Então, nós fazíamos, envolvíamos uns com os outros, com alegria, de coração. Era uma coisa que, olha, não temos palavras que possa dizer a vocês do que foi esse tempo. Hoje, olha como é interessante, nós vivemos tempos novos. Hoje, estamos numa casa maior, novas pessoas, novas gentes chegaram até nós e novas oportunidades estão sendo dadas. todos têm oportunidade. Voltamos naquela passagem do Evangelho de que foi chamado na primeira hora, na hora meio-dia, na hora sexta, e assim por diante. todos estão tendo oportunidade. Todos. O que falta é abrirmos o nosso coração, deixarmos que o Cristo entre dentro dele. é o sentimento para que nós possamos nos envolvermos uns com os outros. Então, nós não podemos dizer, ah, não, eu vou para o estudo, aí eu chego lá, eu sento na minha cadeira, aí eu estudo, aí eu vou-me embora, aí eu passo por um monte de pessoas, eu às vezes nem sequer dou conta das pessoas que eu estou a ver, mas não, vamos nos envolver, nos envolver uns com os outros. Estarmos aqui juntos. E aí, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho. Tudo na nossa casa é um desafio. Trabalhar com Jesus, como diz Alcione, dá trabalho, é um desafio. Ah, é. É. Já começa porque nós temos que nos modificarmos. já começa que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta querer receber sem dar. É ilusão. Não adianta. Então, o que acontece? Tivemos a oportunidade de fazermos um trabalho. Um trabalho do qual nós trouxemos hoje alguns pedacinhos deste trabalho. Não dava para passar tudo. Naquela época, os recursos tecnológicos eram muito pequeninos e nós sempre fomos pedinchãos. Então, a gente não tinha dinheiro e queríamos fazer as coisas. Então, nós chegávamos e dizíamos, olha, fulano, a gente precisa que você leve o seu microfone, o seu aparelho de som, porque nós vamos fazer aí um teatro e nós precisamos. Você pode fazer essa caridade? E a gente falava e aí conseguíamos. E assim, nós conseguimos muitas coisas. então hoje eu vou trazer um bocadinho desse trabalho que nós fizemos e vocês vão ter assim o gostinho de ver. Teve uma representação muito importante para todos nós nesta casa, em particular para as pessoas que participaram, que se envolveram nesse trabalho e foi delicioso, muito gratificante. então eu vou partilhar com vocês desses momentos que nós tivemos. Não trago tudo, gostaria de trazer tudo, mas vamos trazer só um bocadinho. Então, vamos passar aqui. João, ajuda-me, faz favor. Por isso, e antes de mais, neste momento, pedimos que prestem bem atenção porque entre todas elas um homem foi abençoado e esse homem vai estar entre nós. Jesus. 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 Amém. Samaritana. Certa vez, Jesus deixou a Judeia retirando-se para a Galileia e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus. Dá-me de beber, pois meus discípulos foram à cidade comprar alimentos. Como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Se conheceres o dom de Deus e aquele a quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria. A água viva. Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, pois onde tens a água viva? Quem tornar a beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui buscar-o. Vai! Chama teu marido e vem cá. Não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes. E este que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és o profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e verdade. Sei que o Messias está para vir. Ele ensinará todas estas coisas. Estás a falar com eu. Sou eu mesmo. Nisto, a mulher saiu pela cidade a dizer a todos o que se passara, para que todos fossem ao monte ouvi-lo. A mulher e mocha a chica. A mulher e mocha a chica. A CIDADE NO BRASIL 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 Estava enfermo Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus... Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus voltou para a Judeia e lá chegando encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro e disse-lhe... Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria me ouvido. Mas sei que tudo quanto pedias a Deus agora, Deus te considerará. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, eu sei que ela há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, senhor. Eu tenho o querido que tu és o Cristo, enviado por Deus ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a sua irmã. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo... Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria me ouvido. Vendo-a chorar, Jesus como o vê-o se perguntou... Onde o sepultaste? E levaram Jesus ao local do sepultamento. Era este uma gruta, e no local tinham posto uma pedra. Tirai a pedra! Senhor, já achei no mal, porque já é de quatro dias. Não te disse eu, que se crês na glória de Deus, verás a salvação? Então, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou... Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram em ele. Maria Magdalena Jesus, naqueles tempos, ia de terra em terra anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os 12 apóstolos andavam com ele, bem como algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos enfermiços e de doenças. Entre elas, Maria Magdalena, de quem tinha expulsado sete espíritos enfermiços. No dia seguinte à crucificação, Maria Magdalena foi ao túmulo, logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra que o tapava já tinha sido retirada. Foi então correr, ter com Simão Pedro e João, e disse-lhes, levaram o senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e João saíram, e foram ao túmulo ver o que se passava. Constatando o fato, logo se retiraram sem compreender o acontecido. Mas Maria Magdalena permaneceu junto ao túmulo, da parte de fora, a chorar. Entretanto, inclinou-se para a parte de dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio, onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Um à cabeceira, e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe, Mulher, por que estás a chorar? E ela disse-lhes, porque levaram o meu senhor, e não sei onde o puseram. Logo a seguir, voltou-se para trás, e viu Jesus. Mulher, por que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o encarregado da propriedade, e então disse-lhe, Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde puseste, e eu vou lá buscar-lo. Maria, deixa-me, porque ainda não voltei para meu pai. Vai ter com meus irmãos e dades esse recado. Eu volto para meu pai, e vosso pai, para meu Deus, e vosso Deus. Maria Magdalena foi dar a notícia aos discípulos, e dizia, eu vi o senhor, e contou-lhes o que eu lhe tinha dito. Bom, nesta hora, só nos resta ver uma mulher, não menos importante do que todas as outras, e eu diria, a grande homenageada de hoje. Representa todas as mães aqui presentes, todas as mães que possam existir. E ela não poderia de ser, Maria, eis a sua história. Maria Magdalena Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma jovem chamada Maria. Estava noiva de José, descendente do rei Gavê. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe, eu te saúdo a escolhida de Deus. O senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras, e perguntava a si própria o que quereria dizer aquela salvação. Então, o anjo continuou, não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida, e terás um filho, quem vais por o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. O senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, Davi, governará para sempre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então, mas como é que isso pode ser, se eu ainda sou virgem? Mas o anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo te cobrirá como uma nuvem. Por isso, o que vai nascer é santo, e será chamado filho de Deus. Pois é, foi só um bocadinho. Foi um trabalho magnífico. Muitas outras personagens, a mulher encurvada, a viúva de Inaim, a viúva que foi ao gasofilácio levar as moedinhas, as poucas moedinhas que ela tinha. Enfim, tivemos a oportunidade, através da Alcione Peixoto, que trouxe-nos as roupas do Brasil para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Foi um trabalho em conjunto, de muitas pessoas, de muitos colaboradores, e foi um trabalho magnífico, que nos deixou saudosas lembranças, das quais pudemos hoje trazer um pouquinho para vocês, para que vocês pudessem saborear um pouco daquilo que a gente consegue. quando nós realmente abrimos o nosso coração para Jesus, quando realmente nós deixamos que ele entre no nosso coração. Aí sim, nós conseguimos fazer aquilo que está no Evangelho. Fazemos milagres. E agora, Sr. Lando? O que é que nós fazemos? Obrigada. Obrigada. Pelo pouquinho que nós pudemos ver, foi emocionante. As pessoas que estavam ali todas se emocionaram. E a gente também se emociona porque começa a vivenciar aquilo que nós, que esta casa tem conseguido realizar para a divulgação da doutrina, que foi o nosso compromisso. e a espiritualidade presente. Esse pai amoroso do Batuíra que está sempre presente nas pequenas coisas e nas mais importantes. E tem-se feito realmente um trabalho extraordinário. E nós verificamos isso a cada passo que companheiros nos vêm visitar. Ainda ontem nos veio visitar. foi até, inclusive, foi um amigo que eu conheci no Brasil, frequentei a sua casa e foi até desencarnar membro da tradição espírita brasileira e foi trazido aqui para ver o nosso trabalho. E ele se emocionou porque é uma casa da paz, dizia ele. e o nosso batuíra diz que é um ponto de luz para iluminar a escuridão dos nossos corações. E isso nos deixa muito emocionados porque muita coisa no anonimato, na boa vontade dos trabalhadores foi realizado. e aqui estamos com a mesma vontade de seguir em frente e vencer os obstáculos e os problemas. Por isso, tudo isso nós temos que agradecer a corações generosos que por aqui passaram, que trabalharam, que nos deixaram saudades, mas é vida, é assim mesmo. cada um de nós tem o seu curso, o seu aproveitamento, se aproveita, muito bem, se não, perde a oportunidade. A Batoíra nos diz, infelizmente, este irmão ou esta irmã é um daqueles que vai ficar pelo caminho porque não soube aproveitar. Por isso, vamos então para o encerramento.